Música Pênalti para a seleção de Biritiga, mandou o Chupo Grosso Defende o pênalti, colheraço Betão, vai no canto e faz uma grande defesa Salvando a seleção retiolante a cima da moxa Mostra a grande fase do pênalti Seleção retiolante vai fazer bonito com o Inter Municipal Vai para o bolo Betão, pode fazer, autorizou, gol! Betão, paredão, defendendo e fazendo, que fase Bada Muncha Isso é só o começo, Paulo, porque o Inter Municipal veio, é Betão Música